O que houve Por que que você não atende esse telefone Por que você evita até meu nome Tô precisando tanto de você Escuta É que eu não sei amar pela verdade Eu quero alguém que ame de verdade Não vou chorar de novo por você Eu mudei Mudei porque não posso ficar longe de você Quero te olhar nos olhos e te fazer perceber Que a vida só importa se você estiver comigo Eu não sei Eu só quebrei a cara acreditando em você Tô me recuperando e o que eu quero é viver É melhor daqui pra frente se eu sou meu amigo Para com isso Perdoa o meu jeito Eu não sou perfeito Mas amo você Diz que me aceita Que a gente se ajeita Eu só te aceito Se for do meu jeito Se você quiser Vai ter que ser assim Então tá combinado Então tá combinado Para com isso Perdoa o meu jeito Eu não sou perfeito Mas amo você Diz que me aceita Que a gente se ajeita Eu só te aceito Se for do meu jeito Se você quiser Vai ter que ser assim Então tá combinado Eu cuido de você Você de mim Isso é rebela O original do Maranhão Eu mudei Mudei porque eu não posso ficar longe de você Quero te olhar nos olhos E te fazer perceber Que a vida só importa se você estiver comigo Eu não sei Eu só que brilhar Acreditando em você Tô me recuperando E o que eu quero é viver É melhor daqui pra frente Se eu sou um biso amigo Para com isso Perdoa o meu jeito Eu não sou perfeito Mas amo você Diz que me aceita Que a gente se ajeita Eu só te aceito Se for do meu jeito Se você quiser Vai ter que ser assim Então tá combinado Então tá combinado Para com isso Cuido de você Você de mim Eu não sou perfeito Eu não sou perfeito Eu não sou perfeito